Música Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso primeiro dia da nossa novena à Divina Misericórdia. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento para que nós coloquemos as nossas intenções para essa novena. Santa Faustina escreveu Novena à Misericórdia Divina, que Jesus me mandou escrever e rezar antes da festa da misericórdia. Começa na sexta-feira santa. A festa da misericórdia divina acontece no primeiro domingo após a Páscoa. Jesus disse à Santa Faustina Desejo que durante estes nove dias conduzas as almas à fonte da minha misericórdia, a fim de que recebam força, alívio e todas as graças de que necessitam nas dificuldades da vida e especialmente na hora da morte. Cada dia conduzirás ao meu coração um grupo diferente de almas e as mergulharás nesse oceano da minha misericórdia. Eu conduzirei todas essas almas à casa de meu Pai. Procederás assim nesta vida e na futura. Por minha parte, nada negarei aquelas almas que tu conduzirás à fonte da minha misericórdia. Cada dia pedirás a meu Pai pela minha amarga paixão graças para essas almas. Primeiro dia Disse Jesus Hoje, traze-me à humanidade inteira, especialmente todos os pecadores, e mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Com isso, me consolarás na amarga tristeza em que me afunda a perda das almas. Ó onipotência da misericórdia divina, Socorro para o homem pecador Vós sois o oceano de misericórdia e de amor E ajudais a quem vos pede humildemente Eterno Pai Olhai com misericórdia para toda a humanidade Encerrada no coração compassivo de Jesus Mas especialmente para os pobres pecadores Pela sua dolorosa paixão Mostrai-nos a vossa misericórdia Para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia Pelos séculos dos séculos Amém Terço da misericórdia Jesus Cristo ditou a irmã Faustina O terço da misericórdia divina Em Vilnius, Lituânia Entre os dias 13 e 14 de setembro de 1935 Como uma oração para aplacar a ira divina E pedir perdão pelos nossos pecados E pelos pecados do mundo inteiro Disse-lhe que rezando dessa forma As suas orações teriam grande poder Pela conversão dos pecadores Pela paz para os moribundos E mesmo para controlar a natureza Essas são as promessas Que Jesus fez a Santa Faustina A quem rezar o terço da divina misericórdia Por ele conseguirás tudo Se o que pedires estiver de acordo Com a minha vontade Recita sem cessar este terço que te ensinei Todo aquele que o recitar Alcançará grande misericórdia Na hora da sua morte Os sacerdotes o recomendarão Aos pecadores Como a última tábua de salvação Ainda que o pecador Seja o mais endurecido Se recitar este terço Uma só vez Alcançará a graça Da minha infinita misericórdia Pela recitação deste terço Agrada-me dar tudo O que me peçam Quando os pecadores Empedernidos o recitarem Encherei de paz As suas almas E a hora da morte deles Será feliz Escreve isto Para as almas atribuladas Quando a alma vir E reconhecer A gravidade dos seus pecados Quando se abrir Diante dos seus olhos Todo o abismo da miséria Em que mergulhou Que não se desespere Mas antes Se lance Com confiança Nos braços Da minha misericórdia Como uma criança No abraço Da sua querida mãe Essas almas Têm prioridade No meu coração Compassivo Elas têm primazia À minha misericórdia Diz Que nenhuma alma Que tenha invocado A minha misericórdia Se decepcionou Ou experimentou Vexame Tenho predileção Especial Pela alma Que confiou Na minha bondade Escreve Que Quando recitarem Esse terço Junto aos agonizantes Eu me colocarei Entre o pai E a alma agonizante Não como justo juiz Mas como salvador Misericordioso Defendo Toda alma Que recitar Este terço Na hora da morte Como se fosse A minha própria glória Ou Quando outros O recitarem Junto a um agonizante Eles conseguem A mesma indulgência Quando recitam Esse terço Junto a um agonizante Aplaca-se A ira de Deus A misericórdia Insondável Envolve a alma Gente Que importante Que importante Agora Rezemos juntos O terço Da misericórdia Como Jesus Pediu A Santa Faustina Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Nas contas Nas contas Do Pai Nosso Rezamos assim Misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma E a divindade Do vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Em expiação Dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. No final do terço, rezamos três vezes. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, muito bem. Eu espero vocês amanhã para o nosso segundo dia da novena da Divina Misericórdia. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Que Deus lhes abençoe.